Olá, no programa de hoje viemos mais uma vez até a BT, Academia & Clinic, para conversar desta vez com Brenda Terra, que já está aqui ao meu lado, essa jovenzinha que, apesar da ter idade, sabe muito de micropigmentação. Ela que tem uma larga experiência no assunto e ministra cursos, inclusive, aqui na BT, vai nos falar um pouquinho da sua formação, do seu trabalho, de como começou o gosto, a paixão por esta técnica que encanta mulheres e homens também, deixando todo mundo mais bonito e realçando os traços de beleza, corrigindo probleminhas, não é, Brenda? Tudo bem contigo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje. Então, é um prazer estar aqui contigo. E eu queria saber de ti, como é que começou isso? Conta para nós. Eu sempre digo que a micropigmentação me escolheu, foi naturalmente. Desde o primeiro curso eu descobri que era a paixão da minha vida, proporcionar beleza, bem-estar, porque eu, como mulher muito vaidosa, adoro acordar pronta e proporcionar isso para outras mulheres, é incrível. Então, agora, assim, acordar linda não é mais algo excepcional, é algo natural para quem faz a micropigmentação. E olha só, eu gostaria de destacar que a Brenda, ela já é linda, mas ela não tem maquiagem de sobrancelha e lábios. É micropigmentação e está maravilhoso. Realmente dá para acordar linda mesmo, né? Dá sim, agora chegando o final de ano, gurias, praia, piscina, não tem mais aquela situação de borrar tudo. Eliana, então, tu vai para a praia, piscina, tranquila, que tu ainda vai ficar com as sobrancelhas bonitas. É verdade, olha, isso aí é algo precioso, né? A piscina, o mar, não é? Bonita, às vezes, não entra no mar ou na piscina porque não quer estragar a maquiagem. Agora pode entrar tranquila, olha só que legal. Mas tu fizeste tua formação e agora tu ministra os cursos aqui também. Fala um pouquinho pra gente desse aspecto também de estar ministrando cursos e pra quem gostaria de fazer esse curso de especialização também. Então, a parte de formação é uma paixão minha. Veio junto lá no início esse sonho e as pessoas começaram a buscar muito. Eu quero aprender a tua técnica, como você faz. O que tem de diferente? Por que o teu é tão natural? Por que não tem aquele aspecto de maquiagem definitiva que a gente encontrava antes? Então, eu fui aperfeiçoando as técnicas, fiz muitas formações nacionais e internacionais e trouxe para o Sul, então, um vasto conhecimento sobre micropigmentação. Então, a gente recebe alunas da China, Austrália, alunas do mundo todo que vêm fazer a formação conosco hoje. E as aulas, os cursos são ministrados juntamente aqui na BT. Tem um espaço grande aqui onde são feitos os cursos. E tem um espaço onde as pessoas são atendidas, não só pela Brenda, mas por toda uma equipe que também hoje já é expert no assunto. Aprendeu aí com a Brenda também, né, Brenda? Exatamente. As nossas alunas que passam pela formação, elas também estagiam na clínica, que é muito bacana. Então, a formação é muito completa e muito sólida. Porque, além da experiência teórica, prática em curso, elas vivem sem os atendimentos. Mas, na clínica, nós temos profissionais formados, maravilhosos, todos trabalham com o mesmo padrão de qualidade que o meu, que atendem as nossas clientes. Conta para a gente um pouquinho sobre sobrancelha. É claro que a gente quer dar aquele realce no formato, preencher aquelas falhas, não é? E homens e mulheres têm esses probleminhas. Mas também corrigir outros aspectos, talvez como cicatrizes, não é? Que possam estar aparentes, cortezinhos, ou mesmo até pequenas cirurgias de sinais. É possível corrigir também, dar uma disfarçada? A micropigmentação também é paramédica. Então, a gente consegue disfarçar bastante alguma cicatriz de acidente, que possa ter vindo a perca dos pelos naquela região devido a isso. Algum sinal, como você mesmo falou, é bem tranquilo. E é possível, sim, devolver a normalidade para aquela sobrancelha. E existe mais de uma técnica para a sobrancelha, não é? De acordo com o gosto e também com aquilo que tu avalias na pessoa e dá a tua opinião do que fica melhor para determinada situação. A gente sempre leva bastante em consideração o gosto, a condição de pele de cada cliente, porque a gente pode ter uma pele mais sequinha, que se adapta melhor com uma técnica, e já a pele oleosa não se adapta tão bem com aquela técnica. Então, tem uma vasta avaliação para a gente chegar num bom resultado. E para quem tem um certo receio? Ai, será que eu vou ficar bem? Será que não vai ficar uma coisa feia? Depois não vou gostar, né? Tem um certo receio. Feito uma avaliação antes de fazer a pigmentação definitiva, não é? A avaliação é muito importante para trazer segurança para a cliente, né? Porque é um procedimento que tem uma durabilidade média de um ano. Então, é importante que a gente simule antes e faça uma proposta daquele trabalho, de como ele vai ficar, de como você vai se sentir. Mas todas as clientes que avaliam saiam apaixonadas. Bom, avaliou, gostou, já dá para fazer no mesmo horário ou daí agenda de novo? Geralmente, a gente tem que agendar. A agenda, ela é bem... ela fica dois, três meses para frente. Mas, dentro do possível, a gente agenda para antes também. Olha só, gente. Então, se você quer chegar ainda no final de ano aí, não é? Com essa beleza, ligue para cá logo, porque senão aí só ano que vem, não é? A agenda realmente é sempre bastante cheia. E deixa eu te perguntar um pouquinho agora sobre a micropigmentação de lábios. Outra paixão, né? A minha micropigmentação, por exemplo, já tenho há um ano. E ela devolve a cor e define o formato. Com o passar dos anos, é bem comum que a gente vá perdendo um pouquinho de definição, tanto de cor quanto de desenho. E a mulher quer recuperar isso, é devolver o que era dela, a normalidade, né? E aquele lábiozinho de cor de boca saudável realmente valoriza bastante. Olha aí como, né? Realmente, com o tempo, as coisas vão mudando. E, especialmente, nas mucosas, às vezes vão escurecendo, né? Como é o caso dos lábios, pelo próprio processo de envelhecimento. Mas também tem aquelas pessoas que fumam, Brenda. É possível deixar o lábio mais rosadinho? É possível fazer uma neutralização para quem é fumante nessas regiões mais arrosteadas. Porém, tem alguns cuidados em relação a fumar pós procedimento que a gente sempre passa no dia. Quem sabe já fica mais bonita e a saúde melhora parando de fumar. É um propósito. Olha, eu vou me dar esse presente e vou parar de fumar, né? Ficar mais linda e mais saudável. Uma super proposta, né? Verdade. Bem, o que mais é possível fazer em termos de micropigmentação? É possível delinear os olhos. Sempre que a gente pensa em micropigmentação, delineados, a gente pensa... Nossa, a gente lembra de algo muito artificial que se fazia antigamente. Mas hoje é muito comum as mulheres, as atrizes, as blogueiras terem só aquela raizinha dos cílios marcadinha só para dar um ênfase com cara de eu nasci assim. Maravilhosa. Então, é bem bacana, porque a gente consegue tanto trabalhar as sobrancelhas, lábios, quanto olhos. E, de verdade, não é algo assim que as pessoas chegam... Nossa, você fez tal procedimento, né? As pessoas veem que você está mais harmoniosa. Eu fiz a minha micro aqui, gente. Então, eu adorei, porque realmente eu saio mais tranquila, sem estar no dia a dia preocupada tanto com maquiagem. Claro, para as produções a gente faz. Mas, realmente, é aquele detalhe sutil que as pessoas percebem, mas não é algo assim chamativo, que destaca de uma forma grosseira, digamos assim, né? E, dentro disso, eu já te pergunto, aproveito que as pessoas devem estar se perguntando, qual é a diferença disto para as tatuagens? Ou para a renda, enfim, outras técnicas que haviam antes? A maquiagem definitiva, então, foi a primeira técnica que se criou. A diferença é que ela era feita de uma forma muito profunda, mais agressiva. Ela alcançava a derme profunda e não a renovação celular ali. Então, não sai. O que te impossibilita de te atualizar. Ah, eu quero mudar. A técnica mudou. A gente sabe que a tendência era sempre mudando. E você não tem mais como tirar. Até temos hoje a remoção a laser, mas é um processo um pouquinho mais invasivo, né? Fazer uma remoção. E, já, a micropigmentação, ela fica mais superficial. E ela te possibilita, daqui a um ano, dois anos, ah, eu quero ainda ter micro, quero mudar a técnica. Tudo isso é possível. Para as mulheres mais maduras, eu creio que, também, a flacidez da pele pode fazer com que o traço mude e tem que ir mudando um pouquinho, talvez, o formato, como tu disse, né? Se atualizando na técnica e, talvez, dando um novo formato de acordo com as mudanças na face, não é? Exatamente. Com as mudanças da nossa face, a gente vai fazendo alguns ajustes que vai valorizando. Então, Brenda, olha, a gente trouxe aqui, não é? Para os nossos telespectadores, realmente, e telespectadoras, não é? Uma oportunidade de acordar sempre linda, encantando, não é? Namorado, marido, não é? As amigas, também. E, principalmente, a sua autoestima. Porque, como é bom a gente estar feliz, se sentindo bem, bonita. Quem não gosta, não é? De se sentir bela. Nós, com autoestima altas, eu acredito que a mulher pode tudo quando ela se sente bem com ela mesma. Ela até fica mais bonita, não é? E a micropigmentação proporciona isso. É verdade. E um belo sorriso, não é? Com esses lábios lindos. E tem, assim, tons, não é? Pode ser mais rosinha, um pouquinho mais avermelhado. De acordo com como a pessoa gosta, o tom de pele? De acordo com o tom da pele, com o gosto. Quem prefere aquele rosezinho mais discreto, quem quer um lábio mais corado. É bem possível trabalhar em várias tonalidades. Bem, gente, então está aí, não é? Se você que nos assiste tem interesse em fazer esse curso, aprender a técnica, a BT, a Academia, é o endereço certo aqui, não é? Com a Expert, que tem realmente cursos, muitos cursos aí de formação no exterior e também aqui no Brasil. E, apesar de ser tão jovenzinha, realmente ela conhece muito e sabe o que faz. E, para todos que querem estar melhor, homens e mulheres, também está aí uma super oportunidade de fazer algo muito bacana. Eu adorei, Brenda, achei maravilhoso. E quero te parabenizar por esse trabalho tão lindo. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje e poder proporcionar beleza. Obrigada e a gente volta daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem. Música 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 Música